Fala galera, vim aqui dividir um case de vendas com você que rolou numa loja própria nossa esse final de semana muito legal. Nosso segmento aqui é de pet shop, para quem não sabe, então a gente vende produto e vende serviço também. E numa loja nossa, em três dias, num único final de semana, nossa equipe, que fica aqui o meu elogio, vendeu 140 pacotes de banho num único final de semana, que é mais do que um final de semana normal, onde não existe coronavírus, não existe crise, não existe nada. Então eu queria fazer alguns comentários, como é que a gente conseguiu fazer isso. Primeiro, é interessante como o ser humano, quando você tira a pessoa da zona de conforto, a pessoa, você, eu, tá todo mundo fora de contexto agora, você cria uma energia, um gás que é impressionante, você vai, faz e entrega mais do que numa situação normal. Então o desconforto de verdade, ele, ele tem uma grande força sobre os seus resultados. Por isso que a gente não pode se acomodar nunca. Segundo lugar, as ligações que a gente faz, a gente não liga pra vender, a gente liga pra fazer relacionamento, pra gerar alguma informação relevante, pra perguntar como é que tá a saúde daquele pet, daquela família, pra se aproximar do consumidor. E num segundo momento, você, sim, faz uma oferta, alguma coisa que seja interessante, mas não o contrário. Eu vejo muita gente que tá bombardeando o consumidor de oferta e tá errado. Você tem que ir por um outro lado, tem que ir, tem que trocar o atendimento pelo relacionamento. Esse é um ponto importante. E pra fechar, um outro ponto que eu vejo de muita valia, inclusive pra você aprender durante o processo, é o que que você faz com todos os nãos que você vai tomar agora do seu consumidor. É não pra todo lado. Se você vai reclamar, vai se deixar bater, vai se deixar, vai se desmotivar, ou se você vai pegar aquele não e transformar em energia e vai tirar o melhor que você tem daquele não. Entender aonde você foi barrado, aonde você não conseguiu superar uma objeção e você aprende e vai pra próxima ligação. E na próxima, já vai ser um pouquinho melhor. Ainda não deu certo. Na próxima, você vai ser um pouquinho melhor. Aí vai passar dez ligações, você vende um. Depois vai passar cinco, você vende dois. Aí você vai aprendendo durante a jornada. E muita gente bate no desafio e desiste. E não se dá a chance de aprender. E não entende que o erro é o grande, é o melhor amigo da aprendizagem. Que você vai aprender ao longo da jornada. Por isso que muitos vídeos, muitas coisas de quem é empreendedor, aqui no Instagram, fala de disciplina, fala de resiliência, fala da importância de você fazer as coisas com constância, não desistir fácil. É por causa disso. porque a jornada te ensina pra caramba. Então, gente, dá pra vender. Tá cheio de oportunidade. Eu não tô aqui minimizando a crise, nem o problema. Então, um pouco me vangloriando porque eu consegui vender. Nossa equipe vendeu 140 pacotes aí no final de semana. Tô tentando passar uma mensagem aqui motivadora pra você olhar pra dentro do seu negócio. Lista todos os problemas que você tem e vê como é que você vai fazer pra resolver. E eu tenho certeza que se você juntar com o teu time, você vai conseguir encontrar soluções. Vai se reinventar. Essa palavra é clichê, mas ela é verdadeira. É momento de pensar totalmente fora da caixa e tirar o não pode do seu vocabulário. Nesse momento, você tem que quebrar a barreira do impossível e vender de qualquer forma. Tome muito cuidado com o seu caixa. Seu caixa é prioridade número zero e a sua prioridade número um é vender. Fiquem firmes, continuem aí batalhando que a gente vai sair dessa muito mais forte. Beleza? Um abraço e boa semana.